Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos mostrar uma micro câmera térmica que se adapta no celular. É considerada atualmente a menor e mais leve câmera térmica do mundo, sendo que com alta qualidade de imagem. Trata-se da Infray P2 Pro da empresa Infra Red, eles são tradicionalíssimos aí no mercado com produtos de altíssima qualidade. Bom, vamos abrir logo aqui e verificar, isso aqui é um certificado de garantia. Aqui nós temos a micro câmera, ela vai funcionar tanto em celulares com sistema operacional Android, tanto quanto o sistema operacional iOS da Apple. E vem esse caso aqui, ele vem acompanhado de uma segunda lente macro e isso aqui é bem legal para quem trabalha com eletrônica, porque permite aproximação a distâncias mínimas, por exemplo, para avaliar circuitos SMD, temperatura em circuitos SMD, sem perder a definição, com a definição bem clara e nítida do que você estiver mostrando, ou sem essa câmera macro, diretamente aqui na camerazinha. Vamos tirar ela daqui pra vocês verem o tamanho, ela pesa somente nove gramas. Olha o tamaninho, é impressionante o que as especificações dela, né? Modelo P2 Pro, ok? Ela trabalha com conector USB-C, então se você tiver um Apple, por exemplo, um iPhone antigo que tem aquele conector Lightning, você talvez precise de um adaptador, se não, os mais atuais utilizam USB-C, assim como os atuais Android também utilizam esse tipo de conector que acabou sendo padronizado aí na maior parte dos celulares, ok? Ela tem duzentos e cinquenta e seis por cento e noventa e dois de resolução, vinte e cinco hertz a frequência de refresh rate e trabalha de menos vinte graus Celsius até seiscentos graus Celsius positivos, um range bastante legal. O tamanho dela é vinte e sete milímetros por dezoito milímetros por nove e meio milímetros de espessura, ok? Tem com a lente macro, que é aquela outra ali do lado, aqui vem também, deixa eu ver o que vem aqui, algum acessório, ok, vem um cabinho, ok, vem um cabinho de extensor aqui pra ela, caso você queira estender e não ligar diretamente no conector do celular, cê pode usar esse extensor, ok? Aqui nos demais acessórios vem o manualzinho que indica qual é o aplicativo que cê deve baixar da Play Store ou da Apple Store e esse saquinho acolchoado aqui pra você transportar a câmera, tá? Bom, primeira coisa é você baixar o software, né? O software é o programa, o aplicativo que vai mostrar a imagem na tela do celular. O software é o P2 Pro, ó, você baixa de graça tanto na Apple Store como na Play, na Play Store, ok? Sem problemas. Uma vez feita o download do aplicativo, inicializando ele, conecta a câmera no celular e ela fica pronta para uso e a gente vai ver aqui ela funcionando, ok? Só mostrando aqui a câmera, a lente macro, ela é assim, tem uma proteçãozinha aqui e ela é magnética, né? Ela vai acoplar aqui diretamente sobre a outra lente, ok? Encaixa direto por um imã, ok? Tem um plástico protetor aqui da lente, eu vou remover, eu já fiz o download do programa, vamos ligar aqui o celular, ele tá aqui, ele entra assim, ok? E aqui ele pede pra inserir a câmera no próprio celular, a gente insere aqui, vou inserir no outro sentido, você pode inserir em qualquer um dos sentidos pra poder mostrar, ele vai rapidamente identificar que a câmera foi conectada e vai iniciar a primeira imagem, já tá com a primeira imagem térmica aqui, deixa eu botar pra desse pra baixo aqui pra gente ver melhor, repara, ele tá ali, aqui são as paletas, né? Eu tenho aqui essa paleta arco-íris, mas eu posso substituir uma uma paleta desse formato aqui preto e branco, ok? Assim como esse outro aqui preto e vermelho e esse outro aqui calor branco aí você vai escolher a que você prefere, sendo que a mais típica é essa daqui, né? A mais comum. Medicina, eu acho que não tem uma outra mais mais comum ainda, que é esse Aurora aqui, bem comum, ou essa arco-íris, tá? Aqui é o seguinte, ele tá na função eh pro, na função profissional, você pode botar na função comum, que não é profissional, basta vir aqui, ó, nas configurações e aí você tem configurações de imagem avançada, configurações de temperatura, medição de temperatura profissional, se você deixar aqui, você tem várias ferramentas aqui da aplicação que são interessantes, por exemplo, marcar o ponto que você quer medir a temperatura. Se você desligar aqui e voltar, você tem já indicando aqui a temperatura no ponto central, tá? Você vai apontar a câmera e ele vai mostrar a temperatura nesse ponto central, ok? Mas aí você não tem como selecionar o ponto que você quer medir, né? É uma medida mais instantânea, né? No profissional você já vai ter essa possibilidade de escolher, basta eu vim aqui, ligar a função pra profissional e aí aparece aqui em cima, régua, retângulo, linha e ponto, tá? Eu vou escolher, por exemplo, se eu escolher régua, vai aparecer aqui essa régua graduada, você pode inverter a imagem também, tá, pessoal? Tô invertendo aqui a câmera, mas você pode inverter a imagem também, tá? Aqui, aparece essa reguinha aqui de lado, mostrando o range de temperaturas e as cores, mas se eu escolher, por exemplo, ponto, eu posso vir aqui, ó, e marca um ponto P1 e ele mostra aqui em cima a temperatura do ponto P1. Muito bem, e aí ele aparece aqui a temperatura do ponto, eu quero escolher um outro ponto, vou pegar uma área mais quente aqui, ó, vamos pegar aqui, eu clico aqui P2, ele mostra a temperatura de P2 também, o que é bem bacana. Agora, olha só que interessante, se eu botar aqui retângulo e criar um retângulo aqui, ele vai mostrar aqui nos dados, vou botar aqui na posição melhor pra gente enxergar, os dados do retângulo com a temperatura máxima, média e mínima daquele retângulo que eu desenhei, que é bem bacana e linha também, eu posso desenhar uma linha e ele fica mostrando a temperatura e a diferença entre os pontos da linha. Olha que recurso bacana, tá vendo aqui, ó, eu posso testar, fazer uma linha aqui, vou fazer de novo uma linha e ele mostra ali a temperatura, então tem um ponto, linha e retângulo e ele fica variando ali mostrando o que é bem bacana pra fazer a análise. vamos aqui as outras possibilidades de configuração da câmera. Nós temos aqui, abrindo do lado, por exemplo, rotação de imagem, eu vou fazer uma rotação aqui de 180 graus e eu rotacionei em 180 e ele rotaciona ou eu posso rotacionar em 270 e rotaciona em 270 ou 0 grau, ok? Posso escolher o tipo de rotação que eu quero em rotação. Aqui eu consigo fazer alguns ajustes aqui de emissividade, por exemplo, tá padrão, mas eu posso escolher solo úmido, vidro, tipo tijolo vermelho, pele, pele bom pra fazer medida de temperatura da própria pessoa, por exemplo, né? Papel, superfície da água, pano preto, madeira ou algum personalizado. E você pode ajustar também aqui a temperatura ambiente pra ele ficar mais preciso e a distância que você tá trabalhando aqui da medição, né? Esses ajustes aqui permitem uma medição com maior precisão. Vamos aqui pra próxima tela. Aqui eu também posso definir se eu quero alta qualidade de imagem ou ampla faixa de medição ou alternar automaticamente conforme o seu uso. Configuração de imagem, temperatura, ambiente e rotação. E configuração da imagem também eu posso ajustar aqui brilho e contraste pra melhorar a qualidade de imagem. Então, as possibilidades de ajuste são muito grandes. Vou mostrar aqui alguns equipamentos na bancada. A gente consegue ver as áreas que estão mais aquecidas e as menos aquecidas. Liguei agora o equipamento em cima. Ele começou a ficar mais amarelo ali. Deixa eu trocar essa palheta. Vamos botar. Uma outra coisa bacana é que ele também pode fazer um picture in picture da da imagem real, né? Vamos ver essa daqui, ó. Ó, azul e verde. Ok? Picture in picture está aqui. A gente clica aqui e ele vai mostrar a imagem lá em cima, ó, do picture in picture. Sendo que eu posso deslocar a tela aqui também. Quer ver que legal? Eu posso pegar aqui a imagem e botar aonde eu quiser. Que é a imagem real que eu tô mostrando aqui e mais a imagem, as imagens aquecidas. Ok? Eu liguei agora o multímetro aqui, ele já começou a apresentar alguma coloração aqui no display. Aqui a minha mão. Dá pra se notar aqui a diferença de temperatura. E aqui também na tela embaixo. Ok? Vamos ver um circuito e observar a característica dela utilizando a lente macro, ok? A lente macro é bem tranquilo de usar, né? A gente vai botar a lente macro aqui, tirar a tampinha protetora e encaixar nessa parte. Pronto. Ela vai servir pra gente ver bem de perto o circuito. Vou pegar aqui uma placa funcionando que tem circuitos SMD nessa plaquinha aqui e vamos dar uma olhada na imagem que ela faz. Vou tentar aproximar aqui. Bom, pessoal, vou botar aqui agora o extensor. Então, ao invés de ligar direto no celular, eu botei o cabinho aqui que estende o USB-C pra cá. Eu posso usar a câmera aqui de forma remota. Ele já vai configurar ali. Já detectou a câmera. Eu posso chegar e usar a câmera dessa forma ou deixar até fixa. Vamos mostrar aqui a imagem então, por exemplo, aqui do circuito que tá ligado. Sem a lente macro, dá uma olhada. Eu não tenho coisa, quando é muito perto, eu não tenho foco. Eu até vejo onde tá quente alguns circuitos aqui e dá até pra a gente trabalhar assim, tá? Mas olha, não tem muita definição. Então, eu vou colocar a lente macro. Como eu já comentei, ela é magnética, é só encaixar aqui, encaixa ela direitinho, tá lá. E aí, obviamente, eu não tenho foco pra longe, né? Mas eu vou ter o melhor foco pra perto. Olha só a diferença. Olha aqui, ó. Eu consigo ver até os pinos. Ali, aqui é o regulador, né? Três ponto três volts. Aqui o cristal. Aí, dependendo, ele vai trocando, ó. Tem mais um, não sei, mais quente pro lado de cá. Vamos chegar aqui. Aqui na beirinha. Aqui mais um ponto com aquecimento. E eu consigo ver com mais definição. É só fazer a aproximação. Só ir aqui pra frente. Perto do conector de alimentação. Olha ali, ó. Tem um capacitor ali, ó. Bem quente. Eu quero saber a temperatura dele, eu também posso optar por colocar na função profissional, né? Medição profissional e aí eu posso marcar os pontos que eu quiser. Fica mais fácil, né? Botar aqui ponto e marcar esse ponto aqui, ó. Trinta e quatro ponto quatro graus ali. Botar bem em cima pra gente ver. Isso, trinta e quatro graus no P1, né? E variando aqui eu posso ver outras partes do circuito, só consigo ver até trilhas. Outro CI aqui, também quentinho, vamos botar um ponto aqui nesse. P2, trinta e quatro ponto, trinta e três ponto quatro graus. Aqui. Ok? Uma análise bem mais detalhada. Dificilmente uma câmera consegue essa definição sem uma lente macro, tá? Mas a lente macro a gente só vai usar, obviamente, quando precisar medir distâncias curtas. Bom pra bancada eletrônica, né? Então, é interessante que ela acompanha essa lente. Se não, ó, liberei aqui, tô vendo o próprio celular, vamos ver aqui o multímetro, ó. Já mostra que tá quente aqui. Aquela parte de cima. É uma fonte ali, ó. Dá pra ver aqui? Uma fonte aqui. Tá bem quentinha. Vou botar o P3 aqui, ó. Trinta e cinco por trinta e seis graus ali na fonte. Ok? Por aí vai, pessoal. Eu achei bem bacana esse esse dispositivo aqui. Modelo P2 Pro da Infrared, menor câmera térmica do mundo e com possibilidade de lente macro. ok? Afastando aqui pra ver a mão. Ela tem alta calibração também. Olha lá. Muito boa. E rápida. Eu vou fazer aqui o movimento com a mão pra você sentir que ela tem uma boa resposta. Vinte e cinco frames por segundo, o que dá uma ideia de tempo real bem bacana. Ok, pessoal? Ela já tá disponível aqui em alguns links no Brasil. Então, é possível até comprar ela sem impostos. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse. Já pode buscá-la direto sem impostos. Câmera térmica não é um objeto muito barato, mas cada vez mais útil pra quem trabalha com eletrônica. Embora ela também tenha aplicações diversas aí na área de biologia, agricultura, na área de manutenção, né? De a parte eletrotécnica que inclui quadros elétricos, equipamentos de ar condicionado, equipamentos industriais. Essa câmera tem uma possibilidade de ajuste muito boa, superior a várias outras câmeras do tipo pistola, né? Onde você também tem ajustes, mas às vezes um pouco limitados. Gostei muito da qualidade de imagem dela e da possibilidade de fazer medidas com uma maior proximidade do ponto utilizando a lente macro, ok? Então, fica aí a sugestão de uma opção pequena, leve e interessante pra incrementar a nossa bancada e facilitar aí a busca de problemas, né? Componentes superaquecendo eh quadros elétricos com superaquecimento também, risco de incêndio, condutores, ver temperatura de condutores e diversas outras aplicações na área de tecnologia. Então é isso, pessoal, esse é o review da Infray modelo P2 Pro da Infrared, ok? Se gostarem desse review, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, um grande abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.